Fala povo de Deus, bora pescar? Olha aqui onde nós estamos de novo Eu amo vir pescar aqui, o Gabriel e o Jorge não gostam muito não Mas eu gosto Tibagi me trata bem e eu tenho que amar o Tibagi né? Né Jorge? E aí? Bora pescar gente? É, bora pescar Nós estamos na beira do Tibagi onde o Al gosta muito? É, eu gosto mesmo E a gente gosta mas nem tanto né? Aqui perde bastante anzol Mas eu, mesmo assim eu gosto Tem muito enrosco, perde muito tempo colocando anzol e chumbada Mas eu, mesmo assim eu amo pescar aqui Porque eu sei que dá ação, entendeu? Então eu gosto de pescar piau Daqui a pouco nós estamos de volta aqui Acompanha com a gente aí no nosso vídeo Que é já que tem peixe na linha, se Deus quiser Né Gabriel? Fala um oi Gabriel E aí? Vai olhar pra cá pra cá pra dar um oi ou não? Ai, ai, ai Vamos lá galera, vamos pescar Ó galera, deixei o Jorge e o Gabriel lá pra baixo E vim aqui Olha o que a capivara fez aqui no meu lugar Ah, bicha porca Caraca, a capivara é o que eu falo E aí? Caraca, que a capivara é o que eu falo E aí? Ah, bicha porca, que isso é o que eu falo eu peguei um peixinho aqui, acho que eu peguei um peixinho aqui, ó, peguei mesmo, aí, a sardelinha, por isso que eu peguei, galera, aí, 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 galera, saiu uma sardela, ó, não sei se tá pegando aqui, vamos apagar, vai, vamos apagar, vai, olha lá, ei, sardelinha valente, pegou na soja, galera, acabei de colocar um carocinho de soja, que tinha colocado na soja pra inchar ali, e ela não chegou nem a inchar direito, aí eu coloquei aqui, ó, já pegou, vamos tentar de novo, vamos ver, vamos ver se é a soja mesmo, o que que foi jogar e bispegar? Ô, louco, que velocidade, não tá correndo o suficiente pra bisgar, essa sardelinha é muito rápida, aí, peguei, essa sardelinha é muito rápida, escapou, essa sardelinha é muito rápida, ela puxa muito rápido, bichinha danada, peguei e escapou, Ó, 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 ó Olha o tambiu Olha o tamanho do tambiuzão Na soja que tá vindo Mas vocês viram que no caramuio também Tá beliscando doidado, né? Beleza, duas puxadas boas Ó, tambiuzão bonita Manda vinda pro bicho Vai Aí Aqui, galera Agora peguei um peixe aqui, ó Ai, caramba Ai, agora peguei um peixinho aqui, galera Peguei, demorou, mas pegou Saiu um piauzinho aqui, ó Eu acho que é piau, né? Vamos ver Tá forte Ó Olha Olha que piauzão, galera Olha isso Olha só, galera Quase que eu não aguento aqui Ó Olha, galera Nossa, tá ovado Olha o tamanho da barriga Nossa, mãe Ó Olha isso A minha mão não abraça Tem que se lugar com as duas mãos Olha aí, galera Que piauzão bonito, olha Olha o tamanho da pança do bicho Por isso que eu falo É defeso, né, galera? É defeso e o peixe O peixe tá ovado Opa Opa, peraí, cara Acho que eu parei de fumar na hora aqui Olha aqui que peixão Olha o tamanho da barriga do bicho, ó Tá ovadão, ó Então, galera Isso aqui que eu falo, ó É defeso Se pega um peixe desse aqui Vai deixar de produzir milhares de piau, né? Olha que piau bonito, ó Quase um quilo um piau desse aqui, ó Eu Ó Já caiu da minha mão Tá liso Não tô conseguindo abraçar com uma mão só De tão grande Olha aí, ó Vai lá, vem Ê Deu alegria, ó, bichão É isso aí, galera Galera, é o seguinte Nós chegamos aqui já era quase duas Ou mais de duas até E eu só posso pescar até as cinco Eu voltei a estudar, galera Voltei a estudar E agora eu tenho que Pra mim, minhas pescarias Tem que ser só até as cinco Eu estudo das seis e vinte Às dez e quarenta Então, agora ficou meio complicado Mas dá pra pegar um peixinho aqui ainda Tem mais uns vinte minutinhos pra pescar ainda Vamos ver se pega mais um Olha isso, galera O que eu trouxe aqui? Olha o tanto de chumbada, ó Três Quatro chumbada Vira e mexe A gente arranca essas coisas da água Quando tem uma linha boa É lá atrás das tranqueiras E traz algumas chumbadas Que a gente Acaba perdendo também, né Mas agora eu consegui tirar Umas chumbadas ali E uma linha que tá me roscando As linhas lá Eita Perdi? Não, perdi não Perdi não Tá aqui, ó Tá aqui Perdi não Perdi não Ah, não Não levou pro enrosco, não Ó, tá pego Mas tá no enrosco, ó Não Vocês viram, galera? Tá pego, ó Quer ver, ó? Só pra vocês terem ideia, ó Ó Ó Tá pego, mas tá no enrosco Tá vendo? Quer ver, ó? Quer ver? Ó Ó Ó Vocês viram? Tá pego, ó E tá no enrosco Poxa vida Que pena, viu? Que pena, galera Que pena, galera Eu vou dar linha Ver se ele sai Você vê? O peixe tá pego, ó E se eu puxar Vai arrebentar a linha Poxa Que peninha, viu? Que peninha Que peninha Pesca de barranco Tem dessas, né? É, vai arrebentar Não tem jeito Olha aí Que pena, ó Ó Que jogo de ação Foi embora Foi-se embora Peguei o peixe, galera Mas perdi Fazer o que, né? Tá bom Tá bom Tá top É isso, galera Deus abençoe todos vocês aí Vocês sabem que Eu tô saindo mais cedo Da Beira do Rio Por um motivo, né? Voltei a estudar Fazia 50 anos Que eu não Não ia pra sala de aula Fugi da escola Quando era moleque E agora voltei pra aula Tô fazendo cebeja Estudo pra Escola pra Jovens e adultos Tô fazendo da Sexta a nona Então é isso Vou voltar a estudar Pra Pra ter Aprendizado, né? Pra conhecimento Deus abençoe vocês, galera E até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau